Esses monitores, sim, são comuns da gente ver em uma UTI. Agora, esse aqui é novidade. Cada vez que você colocar a mão em cima da pedra, o senhor vai pegar na pedra, ó, e vai segurar. Quando o senhor segurar, o senhor vai fazer esse movimento, ó, abaixar, porque aí o seu corpo vai subir. Quem vê o Pedro assim, não imagina que ele chegou aqui entre a vida e a morte. Depois de 12 dias de hemodiálise, já está perto de receber a alta. O condicionamento físico melhorou bastante com a ajuda do videogame. Depois de escalar essa montanha, o senhor está mais do que pronto para ir para casa, não está, não? Uh, toda vida. Prontinho. São 30 leitos de UTI, mas nem todos os pacientes estão aptos a esse tipo novo de fisioterapia. Precisa estar com o quadro estável e boa compreensão. É o caso da Letícia, que teve complicações cardíacas por causa de uma trombose. Ela precisa trabalhar a respiração e jogar boliche ajuda. A gente distrai a mente, porque ficar aqui é muito ruim. É bom e é ruim, né? Mas é legal. Além de melhorar a coordenação, o equilíbrio, a força, tem o estímulo psicológico também, porque esse ambiente de UTI é complicado. Mas mergulhado ali na tela, é como se por alguns instantes eles estivessem fora daqui. Na água ou numa quadra de tênis bem arborizada. Essas partidas tornaram os dias do Valdir aqui mais leves. Eu participo, então movimenta todo o meu corpo. Isso é muito bom. Ninguém toca no videogame para evitar contaminação. Ele funciona por sensor de movimento e tem atividade para todo gosto. Tem jogos de esportes, tem jogos de trilha ecológicas, jogos de dança, de música também. Então, para cada paciente, dependendo do que a gente quer para cada paciente, é que a gente consegue aquele determinado tipo de jogo. Acelerando assim, aos 63 anos, com duas pontes de safena e um rim recém-transplantado. Ah, o nível de otimismo vai lá em cima. Vai ficar bom. Os 63 eu vou para os 100. Ah, o nível de otimismo vai lá em cima.